E agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Rodrigo Fernandes, que é historiador, e o Marcos Assunção, que é guitarrista, violinista, violeiro e compositor. Não tem um dia melhor do que a gente receber esses dois aqui, afinal de contas hoje é sexta-feira, né? E a gente vai falar de um projeto muito bacana que está acontecendo aqui em Três Lagoas, enfim, lançamento de livro. Primeiro eu quero agradecer, Rodrigo, bom dia, seja bem-vindo ao RCN Notícias. Bom dia, Ana, bom dia a todos, é um prazer estar aqui, muito obrigado pela oportunidade. Hoje eu estou aqui com o meu amigo e irmão Marcos Assunção, que pra nós o Mato Grossenses é uma referência maravilhosa da nossa cultura, da busca dessa nossa identidade sul-mato-grossense, e Deus parece que faz as coisas certas, né? Ele morava em Campo Grande, nós já se conhecíamos há tempo, e de repente nós nos tornamos vizinhos aqui em Três Lagoas, né? E daí essa proximidade toda maior ainda já, a gente que tem aquele, tem o sangue, né? Do empreendimento cultural, a gente uniu forças aí pra fazer um projeto que valorize o trabalho do Marcos e também que legue a Mato Grosso do Sul, né? Um discurso sobre a formação cultural, sobre o temperamento sul-mato-grossense, né? E suas influências, seus sincretismos culturais através da viola, né? Então isso já era um discurso do Marcos Assunção, né? É da viola caipira sul-mato-grossense, mas é um instrumento, né? É a arquitetura do instrumento? Não, não é. É a maneira como se toca um instrumento que é próprio, né? Do nosso Estado. Então nós nos unimos forças agora pra escrever um livro que vai fazer parte do método de viola, que ele já tem o método de viola, e a gente vai pesquisar, nós estamos em processo de pesquisa, e o fruto dessa pesquisa é um livro referente à afirmação e também à teoria de que se existe realmente uma viola sul-mato-grossense no nosso Estado, através do temperamento, da identidade, do tocar a viola, né? No Mato Grosso do Sul. Que maravilha, gente! O Marcos, conforme o Rodrigo disse, é uma pessoa muito conhecida aqui no nosso Estado, enfim, fora do Estado também. Inclusive ele tem vários projetos, vários vídeos aí na internet, inclusive, Antônio Luiz, vamos tocar um trechinho aí de um vídeo do Marcos pra que as pessoas possam conhecer um pouquinho do trabalho dele. E assim, vamos lá. Gente, é um prazer receber o Marco aqui, né? O músico dessa envergadura. Bom dia, Marcos. Também seja bem-vindo, viu? Bom dia. Para mim, está sendo um imenso prazer estar aqui podendo trazer um pouco da minha história e dividindo aqui a cadeira com hoje o parceiro, né? Vamos chamar assim, Rodrigo Fernandes. Iniciamos esse projeto com muito entusiasmo. Ele, por um lado, já é um pesquisador, já é um conhecedor, né? Que eu já admirava de longa data. E então coincidiu, né? Porque eu tenho não só levado a música na questão de compor, de criar, de refazer arranjos, né? De obras que nós temos aqui, de importantes obras que nós temos aqui. Importantes violeiros. Inclusive, é visto pelo meio acadêmico do Brasil. Para quem não sabe, a viola caipira, ela está na USP, né? Temos lá o professor Ivan Vilela. Nós temos também violeiros doutores, né? Como o Roberto Correia. Hoje, a viola, ela já está com uma série de dissertações dispostas para que as pessoas se aprofundem sobre o instrumento. E eu também acabei mergulhando, porque eu também vim da Faculdade de Música, da UFMS, eu sou egresso da faculdade, 2012. Então, é a paixão, o amor pela música, né? Vem desde pequeno. Mas em 2008, eu compus duas músicas e fui aprovado num projeto nacional, que foi o Projeto Pixinguinha. Eu concorri ao lado de Gabriel Sater. E os maiores nomes aqui, os contemplados na época, foi eu e o Gabriel Sater, né? E isso, pra mim, foi o ponto inicial pra viola nunca mais sair da minha vida e da minha música. Em 2008. Então, daí eu comecei essa entrega, né? Pra algo que já estava, eu acredito, que nas veias, por parte de família do meu avô. E é isso. Foi graças ao seu avô que você seguiu essa... É, o meu avô, no qual eu levo esse nome, Assunção, né? É uma homenagem que eu já faço para ele, né? Porque é um nome artístico. Esse é o meu nome artístico. Eu, quando muito pequeno, meu avô é mineiro. Inclusive, a gente já conversou sobre essa miscigenação cultural. O povo mineiro, aqui no Mato Grosso do Sul, né? Então, o meu avô, ele era de comitiva, ele tocava viola, ele era do meio rural mesmo. Então, ele que chegou pra mim e falou da viola caipira, da existência da viola caipira, e falou de Tião Carreiro, falou de moda de viola, cantava, puxava, me chamava quando criança, né? Pra cantar com ele, moda de viola. Mas, assim, quando eu iniciei na música, eu estudei muita coisa. Violão erodito, tive trio de jazz, a viola veio por último. Foi um reencontro. Foi algo, assim, que veio com o imã, né? Então, o interessante é que eu adquiri todo esse conhecimento musical, vamos chamar expandido, um conhecimento um pouco mais expandido, em relação ao caipira, que ama a viola caipira, e ama aquele universo da música caipira. Por quê? Porque você, quando vai pra música instrumental, você acaba estudando todos os outros gêneros, bossa, jazz, choro, aí vem a música erudita, Bach, e entre outros compositores que você acaba admirando. E junto disso, vem um pouco da questão da história da música, que você acaba adquirindo uma admiração e também um encontro com a sua pequenez, porque quanto mais você sabe, mais você enxerga o quanto você é pequeno. E existem vários tipos de viola caipira? Olha, nós temos a viola de coxo, a viola caipira cinturada, tem a viola caipira mais clássica, que tomou um corpo um pouco maior. Tem outras violas, você poderia me ajudar, Rodrigo? Aquela viola nordestina, ela tem... A viola é chamada de viola de repente, né? Que ela tem uma saída acústica ali metalizada, né? Uma peça, que ela faz o repente também, né? E tem vários tipos de viola. E nesse livro vocês vão falar da viola sumatogrossense, é isso? É uma teoria, né? A gente vai construir essa teoria através do livro, chegando até o próprio conceito da viola sumatogrossense. Porque o instrumento, né? Ele apenas... O instrumento, né? O físico, ele é apenas um transpasse de temperamentos, de visões de mundos, né? É que a... Do compositor, né? Do músico, do instrumentalista. Então, a essência da música, ela não é o instrumento em si, né? O instrumento ajuda, mas é o músico. E o músico é formado através dessa tradição, né? Da formação cultural. E isso acontece muito. Se a gente for... Mas se a gente for pro Nordeste hoje, a gente vai ver que as pessoas tocam um tipo de viola, mas de uma maneira diferente, né? Se a gente der um instrumento de uma viola caipira pra ele lá no Nordeste, ele vai ter o temperamento dele de tocar a modo... As influências musicais, né? Principalmente essa formação musical cultural. E é isso que, através do artigo do Marcos, né? Nós chegamos a um senso comum, né? Um denominador, a um ponto em que, né? Existe a viola caipira sumatogrossense, mas não é a viola física. É a viola tocada. É a maneira de tocar. Com o temperamento do Mato Grosso do Sul, com a construção identitária e cultural do Mato Grosso do Sul, que faz com que a viola tenha um som diferente, um ritmo diferente, né? Através desse temperamento cultural. É a busca dessa identidade cultural sumatogrossense através da viola. Que maravilha! Pode concluir, Marcos. É... Só pra acrescentar, é... Quando se fala, é uma questão imaterial, né? É a viola... A forma de se trazer a música sumatogrossense, assim como entre outros gêneros, e se tratando de música caipira, é... Você vai elencar os ritmos fronteiriços. Então, muitas palcas. Nós temos o Almir Satter, que trouxe em Comitivo Esperança, o ritmo cururu, que é uma influência. Não é o baião. Eles têm as suas similaridades, mas são ritmos distintos. Então, assim, isso tudo foi levado a... Foi levado a uma potência tão grande pro Brasil, ao ponto de que foi levado também o estereótipo do caipira pantaneiro. Isso foi possível através das novelas, né? Por exemplo, o Almir Satter, o Melencar, a novela Pantanal, que teve o seu... A sua reapresentação agora, o novo formato. Mas, há décadas, quando foi apresentado, o Almir Satter foi tido também como um violeiro que inseriu a viola caipira na música popular brasileira. Né? Ou, vamos dizer, de uma certa forma, levou o instrumento a um outro patamar. E isso tudo é proveniente dos nossos ritmos fronteriços. Então, o que está... Nós temos aí outra violeira, né? Que tocava violão, mas utilizava o violão como uma viola. A Helena Meirelles. Então, as músicas delas são, na sua totalidade, também, todas guarânia, polca. Então, assim, nós temos a música sumatogrossense que levou ao imaginário do todo povo brasileiro. O que é a nossa identidade? Isso é muito bom. Ô, Marcos, você, inclusive, está com um projeto. Você que vai ser o professor, inclusive, que vai ministerar a aula de viola caipira no Sindicato Rural? Então, esse é um projeto maravilhoso que eu fui convidado pelo Senar. Eu estou muito feliz com a oportunidade porque o Senar faz um trabalho incrível profissionalizando, proporcionando conhecimento para tantos jovens em tantas áreas. Eu estou tão apaixonado de estar fazendo parte desse projeto, ao mesmo tempo entusiasmado e também trabalhando muito para levar o melhor. Eu estou reiniciando como professor em projeto no Senar. O último projeto que eu realizei foi em 2015, que foi o projeto Orquestra Camerata Violeira, que era um de recursos públicos. Depois desse período, eu me dediquei muito aos estudos e como concertista mesmo. Gravei mais três, quatro álbuns, composições diversas. E eu também tenho um curso online de viola caipira. Então, assim, com projetos, lancei livros, lancei os livros, já estou escrevendo também o método em cebolão em ré. Então, vai ter um novo lançamento desse método, porque a viola tem 29 afinações pelo Brasil diferentes. Existem as mais peculiares, conhecidas. Então, são diversas afinações. Porque é um instrumento muito local, né? O Rodrigo pode falar melhor disso. A chegada, como que chegou. Não chegou a viola caipira, que chegou a guitarra portuguesa, pelos jesuístas. Aí o Rodrigo, eu vou passar a palavra para ele. A viola, todos os instrumentos que nós temos hoje, a maior parte dos instrumentos modernos, nós devemos ele aos árabes que ficaram 800 anos na Península Ibérica, né? Então, os instrumentos dedilhados, os instrumentos friccionados de corda, né? Friccionados por arco, eles foram uma constante na Europa durante esse período, né? E, posteriormente, eles vão se difundir em outros reinados, em outros países, até se transformar em instrumentos que foram moldados através da identidade de cada local. Então, a viola, a nossa viola, ela é uma herança da biruela, né? A biruela era uma viola da Espanha, com esse formato, né? Uma vez que esses instrumentos, eles tinham o formato em bojo, né? Que são descendentes dos alaúdes, né? Árabes. E a biruela vai ser uma viola, né? Com as cordas duplas, né? Com mais cordas, que vai ser difundida através da Península Ibérica, mas numa Península Ibérica já cristianizada. E, principalmente, tardiamente, em Portugal, né? No Império Lusitano. E ele vem pro Brasil, esse instrumento vem pro Brasil, essa guitarra, através dos portugueses, mas também nós temos uma influência do hispânico, né? O espanhol também estava aqui, né? E trouxeram as reduções jesuíticas, que tinham o intuito de catequizar e educar os indígenas, né? E que trouxeram a música também pra dentro do sertão brasileiro. Principalmente na região do sul do Mato Grosso, que até então, até 1750, toda essa região do Mato Grosso pertencia ainda à coroa espanhola. Então, a partir de 1750, pro Tratado de Madri, fica decidido que essa extensão do Mato Grosso, né? Até o Cuiabá, ficaria de posse de Portugal. Essas missões jesuítas eram uma constante até 1750, né? Às vezes, nós achamos que não havia nada no Mato Grosso, mas havia reduções jesuítas, né? Havia também os fortes, tanto portugueses quanto espanhóis, uma mobilidade humana consistente. Então, essa viola, ela vem junto com os portugueses e espanhóis e ela se difunde no Brasil com as suas características. E aí muda também o modo de construir a viola. Ó, tem muito conhecimento, Rodrigo, Marcos. Daria pra gente ficar aqui falando muito sobre viola, mas por conta do nosso tempo. Quem quer conhecer um pouquinho mais, inclusive, né? É só aguardar o lançamento desse livro sobre viola que eles vão escrever. Também pode entrar em contato com o Marco. Tem uma página dele nas redes sociais, na internet também, né? O site do Marcos. Eu quero falar do Instagram, pode falar rapidinho. É Marcos Assunção, Jazz e Viola. Marcos Assunção? Isso. Jazz e Viola. Jazz e Viola. E o Marcos também vai ministrar esse curso, então, gente, lá no Sindicato Rural. Quer aprender sobre viola? Inclusive, nós já divulgamos aqui que o Sindicato Rural está com inscrições abertas para curso de viola. Eu quero agradecer o Rodrigo, quero agradecer o Marco. O Rodrigo é um conhecedor, assim, fantástico. Tem conhecimento de todas as áreas. É um historiador fantástico. É um menino que tem que ser muito valorizado, o Rodrigo. E a gente sempre faz questão de trazê-lo, de dar espaço pro Rodrigo, porque esse menino tem conhecimento. Marcos, você também, a gente viu que tem muito conhecimento e é um prazer tê-lo aqui. Enfim, é um músico muito renomado. Sucesso pra vocês, viu? Obrigado. Eu que agradeço o espaço muito importante, né? Para que as pessoas conheçam e aprendam, para aqueles ouvidos atentos, né? Que têm curiosidade, que querem aprender. Um mecanismo desse é fundamental pra gente. Maravilha. Obrigada. Obrigada, viu, gente? Obrigado, Ana. Obrigado, Ana.